Bom pessoal, diante das nossas indecisões aqui de ficar o lã, eu decidi aqui desmontar a horta, hoje eu estou sem voz e vou fazer o vídeo assim mesmo, espero e conto com a compreensão de vocês, aqui eu já comecei a desmontar esses forros que eram os que estavam colocados aqui no teto para diminuir um pouco a queda da chuva, já destruí aqui a tela lateral, aquela eu não vou mexer nela porque essa aqui é uma abóbora, ela está muito bonita, eu tenho acompanhado ela nos vídeos anteriores aí e ela foi a única que despontou assim largamente e ainda não dá nem sinais de que vai soltar alguma flor, só está se preocupando em crescer. ela tem aqui já uma guia aqui, ela já está com outra guia aqui, do lado de lá também já tem uma outra guia, então eu vou evitar de mexer nesse nesse pedaço aqui. Aqui eram aquelas abóboras também que estavam lindas, maravilhosas, mas que de repente em função da chuva decaiu. E essa aqui era aquela que estava aqui ó, também já caiu. Então eu vou limpar aqui até onde posso limpar e aonde essa rama da abóbora passa eu vou deixar. aqui também já desisti, já abandonei. Aqui eram as minhas mudas de replantio, também já desisti. A única coisa que está indo bem aqui é o meu pé de aipim na caixa. Então é isso, aqui seriam minhas mudas também, já desisti delas. Eu não estou desistindo da horta, tá pessoal? Se Deus quiser aí para a gente já decidindo que rumo tomar na vida, provavelmente a gente vá para um espaço onde eu tenha um pedacinho de chão para continuar aí o projeto. Bom, eu estou indo devagar porque não estou muito legal, mas já desmontei aqui a madeira que cercava os canteiros. e essa grade aqui por enquanto eu vou deixar em função da abóbora, mas nos demais aí eu já estou desmontando. vou tirar agora aquela barrica dali, já arranquei aí os pés de abóbora que não iam prosperar. Depois eu vou desmanchar esse emaranhado de... enfim, tudo que eu fiz. pretendo deixar por enquanto só a fachada, até porque eu vou voltar o jardim aqui e ninguém vai ficar vendo, entendeu? Quando o jardim estiver todo montado, aí eu abro a frente porque ela não me atrapalha em nada. Vou tirar aqui esse fechamento que eu fiz e vou cortar aquela árvore ali, que era a ideia quando eu fechei aqui de tirar ela. Então agora eu vou ter que tirar, não hoje, mas voltando do jardim eu tiro ela. Já joguei dois sacos de lixo preto fora de potes, baldes vazios, enfim, aos pouquinhos eu vou me desmontando. Depois eu quero tirar isso aqui, ó. Foi meu primeiro projeto quando eu montei a horta. E começar a embalar as coisas porque não sei se ela vai realmente sair, se não vai, eu não posso ficar na expectativa. Então, caso ela decida ficar, mesmo que ela decida ficar, o meu projeto de horta vai ser um pouco resumido e objetivo. Aí eu vou tentar fazer como a Amélia fez, tudo em caixa de isopor, nada de chão. Eu tiro o excesso aqui, ó, coloco dentro das caixas e de umas outras que eu tenho guardado e assim vai. No mais, eu vou desmontando aos poucos. Bom, pessoal, por hoje é só. É uma pena eu tento desmontar minha horta, mas... Coisas da vida, Deus é que sabe, né? Eu trabalho com a hipótese de desmontar, mas Deus é que sabe. Pode ser que as coisas aí tomem outro caminho, a gente nunca sabe. Mas então é isso. Finalizo esse vídeo aqui, deixando aí um beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.